Aproveite e renove toda a sua casa com o Decor Ação do Banco Santander. E a Direto Eletromóveis oferece para você móveis de qualidade, preço justo, barato mesmo. Quer um grande exemplo? Cozinha 100% MDF, total de 15 peças, incluindo o granito, por apenas 18 vezes de 540 reais. A vista 7.490, aqui você faz o projeto da casa inteira, quarto, sala, cozinha, lavanderia, com taxas especiais e sem IPI. Entrega e montagem é própria, muito mais confiança e certeza de entrega de produto para você. Atendimento personalizado, o consultor da loja vai até você e fará um projeto maravilhoso, que deixará a sua casa, um ambiente corporativo muito mais bonito. A Direto Eletromóveis fica aqui na República Argentina, 4326, ao lado do Hospital do Trabalhador. Telefone 3022 1525 e, claro, decoraçãoonline.com. Santander junto com a Direto Eletromóveis oferecendo para você muita qualidade e preço justo. Aproveite!